E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais um produto do projeto da Saveiro. Então fique com o vídeo. E aí galera, então vamos abrir aqui o que chegou para a gente. Vou mostrar aqui para vocês o que é. Será que chegou aqui? Ah, são os retrovisores, com pisca, projeto da Saveiro. Vou tirar aqui. Vira até as capinhas brancas. Vou mostrar aqui para vocês. Chegou os retrovisores. Top, original, modelo elétrico. E veio também as capinhas brancas. Para a gente colocar na Saveiro. Top. Produtos de qualidade, retrovisor elétrico, original, com pisca. E é isso aí galera. Valeu, tamo junto. Yes! Loss, DJ JD on the beat, volume like fucking five. I'm in a great mood. Step Mario Party 12 shit. Churf! I'm in a good mood, smiling at the state troopers. E aí, eu vou te dar uma boa 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 boa